Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de fazer essa série nova, mano. Sério, eu quero muito apoio, porque, mano, eu demorei muito pra fazer o roteiro, o mapa, galera. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se você quer que ela continue aqui no canal, velho. Então, velho, a série é basicamente um cara que ele voltou do futuro, tipo, ele tava no futuro e tava um caos, tá ligado? E ele voltou no passado pra ele aprender alguns poderes dos heróis, tá ligado? Digamos assim, com um doutor muito estranho, velho. E vai ser muito legal, velho. Então, a nossa série é Herói do Futuro. Eu espero do fundo do meu coração que vocês curtam e apoiem a série diariamente aí. Que se tiver um, mano, bastante like, bastante view, eu continuo fazendo aqui pra vocês, demorou, galera? Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra série continuar, demorou, galera? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, vamos ter mais dois vídeos no canal, vamos ter Boruto, também Pokémon XYZ, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e tchau! Parece que eu acordei. Será que eu consegui chegar no passado? Ai, eu espero que sim. Deixa eu pegar as minhas coisas aqui. Ai, meu Deus do céu, tô com medo de abrir essa porta e ter algum inimigo, alguém ali atrás da porta. Ai, mas foi a missão que foi no passado, eu tenho que fazer isso. Tem um doutor ali. Ei, 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 ei. Hã? Hã? Que que é isso? Quem é você? Funcionou? É sério que isso funcionou? Funcionou o quê? A minha máquina do tempo. Você tava planejando isso, mas... Eu nunca sabia que ia funcionar de verdade isso. Ah, então você que é aquele doutor chato do futuro? Ah, o mesmo óculos, não. Tá, por que que eu fui enviado aqui? Na verdade, eu sei mais ou menos, mas o que que vai acontecer? Ninguém me contou nada. Nossa, eu não sabia que aconteceu. Pra... Caso você tenha voltado no passado, quer dizer que alguma coisa ruim aconteceu. É, tem... Hum... Tem algumas pessoas dominando o meu mundo, na minha era, mais ou menos. Lá tá um caos, tá um caos, tá destruindo tudo, pessoas morrendo. E eu fui enviado aqui pra aprender algumas coisas. Bom, eu não sei o que bem aconteceu, porque eu não sou de lá. Mas, com certeza, eu vou descobrir. Tudo bem? Tá, e eu vim aqui pra aprender algumas coisas. O que que eu vou aprender aqui? Ah, você quer aprender ou... Quem que falou pra ti? Você do futuro! É, falou que eu vim aqui aprender com alguns heróis que tinha no meu tempo. Então ele já sabe, então ele já sabia... Não, é, porque sou eu mesmo, né? Como é que ele não ia saber? Bom, aqui você vai aprender muitas coisas. Vem cá, vem cá comigo. Meu Deus, o escudo do Capitão América! Calma, 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 calma. Você tá vendo tudo isso aqui? Eu tô, meu... O Homem For... Meu Deus, eles existem aqui nessa época ainda? Cada tipo de arma aqui é um... É uma amostra de cada herói que teve na história. Você sabe, né? Sim, e você consegue desenvolver esses poderes? Isso mesmo, é isso que eu queria falar pra você. Você vai poder ter os poderes. Mas como? É tão fácil assim ter os poderes? Tipo... Deixa eu falar uma coisa. Você pode ter desde a habilidade da agilidade do Aron... Até a força da Supergirl. Da Supergirl... Então eu vou conseguir aprender, mas eu vou ter que treinar muito, né? Pra conseguir essas habilidades. Sim, isso mesmo. Por isso que eu vou ter que treinar. Com certeza, eu do futuro já sabia disso. Então o meu objetivo aqui é aprender esses poderes pra voltar pro futuro e derrotar esse cara. Ai, meu Deus do céu, tá. Mas você tem que me contar mais sobre esse futuro, tá? Por favor. Ai, tá, eu conto ao longo do tempo, mas... Com quem que eu vou aprender esses poderes? É com você mesmo? Você vai me ensinar algum poder? Comigo e com algumas pessoas que tem aqui. Você quer ver, conhecer uma pessoa que tá aqui? Quem tá aqui? Vem comigo. Ai, meu Deus do céu. Quem que tá aqui? Me fala. Eu não vou entrar sem saber. Vem comigo. Não, tem arma que você mesmo fez no futuro. A Supergirl. A Supergirl tá aqui? Sim. Então, eu vou aprender os poderes dos super-heróis com eles mesmos? Isso mesmo. Ah, não, 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 não. E com algumas ajudas minhas, né? Com a ciência, com certeza. Tudo bem? Eu não tô... Eu vou conhecer a Supergirl. Não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Tá bom. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, aonde você tá me levando, doutor? Vem cá. Vem. Entra. Não, não. Calma. Eu não sei o que é isso. Eu vou entrar aí. Você já sabe o que que é. Vem, entra. Aqui você vai achar a sala das armaduras. Meu Deus, as armaduras de tu. Meu Deus, as armaduras do Flash. Calma, calma. As armaduras do Batman. Meu Deus, ela é canário, nega. Eu não tenho de pôr. Meu Deus. Eu tenho que te explicar uma coisa. Ah, oi? Cada arma... Oi, doutora. Oi, cara. Oi. Meu nome é cara. Eu sou a Supergirl. Você é a Supergirl? Ela é loira. Lógico que não. Eu sou a Supergirl. Ah, mas ela é loira. É uma peruca, então? Não. É meu cabelo. Ah, e você já tá morta no meu tempo. Ah. É, você tá... Ah, eu vou ter que explicar pra ela depois. Mas você é a Supergirl? Eu não acredito que você é, não. Eu vou continuar vendo as armaduras dos heróis. Eu sou a Supergirl. Ah, eu tô vendo as armaduras dos heróis. Olha aqui. Ela realmente é a Supergirl? Eu sou a Supergirl. Como eu falei pra você. Ela é a Super... Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus. Então, eu quero te explicar uma coisa. O quê? Com cada armadura que eu tenho aqui, eu consigo analisar, pesquisar e consigo colocar os poderes desses personagens em você. Ah, sério? Todos os heróis? A Terra Supergirl? Sim. Sim, qualquer um. Ai, meu Deus. Eu não tô gritando nisso. Será que eu vou conseguir voltar pro meu tempo e salvar todo mundo? Ai, meu Deus do céu. Eu preciso te falar um negócio. Oi, cara. Qualquer coisa que você precisar, você pode estar contando comigo, tá? Eu vou estar aqui pra você. Muito obrigado. Você sabe o que aconteceu no meu tempo já? Sei. O doutor me falou. É, mas até você morreu lá. Todos vocês morreram lá. Menos o doutor. Eu quero te falar uma coisa. O que foi? Agora você... Já que você quer mesmo aprender sobre os heróis, já que o meu do futuro confiou em você, você deve ser o escolhido. Será que eu sou o escolhido? Mas eu sou só um jovem normal. Eu devo ter a mesma idade que a Supergirl, mais ou menos. Eu não sou nada lá. Na sua idade, ela já salva muitas pessoas por aí. Então você vai ter que ir em missões com os super-heróis pra aprender com eles. O quê? Eu vou nas missões junto com os heróis? Sim. Assim você vai conseguir os seus poderes também. Eu vou conseguir. Eu vou em missão com você, então? Não só comigo. Eu vou em missão com o Flash? Sim, com todos os heróis. Eu não tô acreditando nisso. E eu vou conseguir os poderes dele. Ai, meu Deus. Então eu vou nas missões com os heróis. Eu não tô acreditando nisso. Eu quero muito aprender esses poderes. Eu quero muito ficar forte logo. Eu não tô nem acreditando nisso. Agora você vai ter uma coisa que eu vou te dar. O quê? Uma das coisas que você pode testar... Ah, primeiramente, peraí. Eu não vou confiar muito em você, não. Tira essa armadura. Eu quero ver como é que você é. Tirar a minha armadura? Sim. Por favor. Tá. Ah, o que é isso? É, eu não sou muito humano. Eu sou meio que de outro planeta, digamos assim. Ah, então no futuro tem muitos extraterrestres que moram com os humanos? Sim, mais ou menos eles que atacaram os humanos, entendeu? Mas foi de outra espécie, né? De você. Ah, na verdade... Não sei explicar muito bem pra você, doutor. Mas é extraterrestre que atacaram a gente, entendeu? É, a cara também é um extraterrestre também. É, mas ela é um extraterrestre bonito, né? Tá. Agora então, já que você, se eu do futuro confio em você, eu também vou confiar. Tá. Eu vou te dar agora uma coisa aqui. Ó. O que é isso? Você acha que ele tá pronto? Hum, eu acho que sim. Eu confio em mim mesmo. Então, o negócio é o seguinte. Isso aí vai te dar muita velocidade, se você tomar. Tipo, o flash? Flash, isso mesmo. Se chama velocidade 9. Então, eu vou ficar tão rápido quanto o que de flash e o flash. Mas... Sim. Isso é confiável? Mas essa aí é temporária. A gente não sabe se você vai conseguir aguentar isso, entendeu? Então, eu tenho que treinar. Tá, tudo bem. Eu posso tomar amanhã isso, porque eu tô meio cansado. Eu meio que viajei muito tempo no tempo. Claro, você pode tomar banho, descansar, dormir. Tudo bem? Tá, eu vou ali fora um pouquinho. Foi um prazer conhecer vocês. Mesmo sendo meio confuso isso tudo. Tudo bem. Igualmente. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô entendendo muita coisa. Então, eu vou ter que ter os poderes dos heróis pra voltar no futuro e derrotar aqueles caras. Ai, meu Deus do céu. E a cara, ela é muito legal, né? Meu Deus, ela falou que vai me ajudar em tudo. Então, eu quero ter a força dela. Eu quero ter... Ai, a velocidade do flash. Eu tô ficando meio louco com isso. Mas tá, eu vou descansar que amanhã eu começo o meu treinamento. E aí, eu vou ter a força dela. E aí, eu vou ter a força. E aí, eu vou ter a força.